Eu começo esse vídeo como? Falando que vamos São Paulo e eu tô com problema de novo nesse inferno de internet que não funciona, claro, TV no meu quarto. Tô aqui, ó, Globoplay, não funciona, tô tentando aqui, ó, pra assistir o jogo, não funciona, não funciona, são 4 e 4 da tarde, tô aqui, ó, gastando energia que não funciona, não funciona. Eu escutei um gol lá da rua, cara, escutei um gol lá da rua, tô nervosa, velho, eu não sei, eu não sei, vou na sala, eu não sei o que tá acontecendo, cara, é possível. Cara, que inacreditável. Vamos! Fala dele agora, tá? Fala dele agora, acabou de começar, 1x0, 1x0inho, vamos, vamos, vamos te ver 1x0 na casa deles, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. O negócio é o seguinte, vou trazer o majestoso pra vocês, já começou daquele jeito, estressante pra mim um pouquinho antes de começar, né, por conta da internet, pra quem não sabe, é, eu falei lá no Instagram, que é G.Helena, no jogo do São Paulo Internacional, lá em Criciúma, que teve semana passada, que eu não consegui fazer por conta da internet e exatamente o mesmo problema eu tive e eu tava ficando doida, enfim, consegui fazer funcionar pro outro app, né, enfim, da Globo, mas só tô conseguindo assistir também porque é canal aberto, porque se não fosse também, ó, tava lascada. Mas, seguinte, 1x0, um maravilhoso resultado por enquanto, em menos de 5 minutos de jogo, o São Paulo já botou as caras, já mostrou que, pô, chegou pra vencer, é um time que não perde há muitos jogos, o São Paulo ainda não perdeu desde que o Zubendi assumiu o controle, tá, desde que saiu o Carpini e entrou o Zubendi, e o Zubendi já não perdeu, só empatou e venceu, tanto em casa, tanto fora. Hoje, eu acredito muito numa vitória do São Paulo, mas eu acredito que será um jogo difícil. Por enquanto, em 10 minutos de jogo, só deu São Paulo, não tô vendo um Corinthians que eu sempre vi quando joga em casa contra o São Paulo, majestoso, geralmente não é assim que funciona, tá, o São Paulo sempre faz o primeiro gol, né, mas não é assim que funciona. Eu tô vendo um Corinthians bem apático, é um Corinthians que não tá bem, tá na UTI, tá muito mal no campeonato, tá muito mal em todos os jogos que jogou até agora, foi muito ruim, tomou empate da Atlético-Guaniense nesse último jogo, então, assim, eu acho que vai dar bom pra gente. E acabou de cair o sinal novamente, ó, que alegria. Só botar um jogo contra o Corinthians que só cai aqui o trem. Pô, inacreditável, tá me dando agonia, tá, eu tô ficando agoniada. Infelizmente, esse é um react, né, é um react real, da vida real, e assim, funciona mesmo. A internet para de funcionar, aí volta, aí para de novo, aí você se estressa, aí você não vê o jogo, você não consegue, né, assistir em paz, mas ele realmente parou. Vamos aguardar, né, antes que eu tenha um surto psicótico. Cara, só dá São Paulo o futebol clube, só dá o São Paulo. São Paulo tem muito mais futebol. Gol! Nossa, que defesaça! Que defesaça! Que defesaça! E, cara, eu só quero ver gol do Luciano, tá? Pelo mesmo motivo que você também quer ver gol do Luciano, tá? É isso, a gente quer ver o do Calero, a gente quer ver o do Luciano. Já teve no Lucas, já tá 1x0. 3x0, então, vai ser como gostoso. Nossa, mais um escanteio para o São Paulo. O São Paulo tá muito bem, o jogo muito, muito bem. Tá dominando. Tá jogando no Morumbi? Que isso? Vai dar um pau nesse Corinthians hoje, vai dar um pau. Jogo muito, muito bom, extremamente aberto. Ai, caramba! Jogo agitado, jogo com escanteios. Gosto muito de jogo com escanteios. Porque tem chute, né? Tem chute, tem zagueiro botando a bola pra fora, pra não deixar criar jogadas. É animado. Agora, tem jogo que você assiste sem ficar depressivo, cara. 4 escanteios em 14 minutos, muita coisa. Geralmente, a média ali de escanteios são 1 escanteio a cada 10 minutos. A média, geralmente, tá? O São Paulo tem o controle total do jogo. A verdade é essa, tá? Controle total. E o Carlos Miguel é um balita goleiro sem fora dele. Mas essa defesa que ele fez agora, porco, menino, que defesa. Cara, pô, Jandrei, Jandrei, eu quero não falar. Eu quero não falar de você. Eu quero não reclamar. Eu quero. Você joga no meu time, pô. Mas, pô, que isso que você fez agora? Tudo bem, normal, errar, acontece. Mas, pô, de graça esse Jandrei, cara? De graça, assim? Tudo bem, não é gol, eu sei. Mas, pô, que bola é essa que o Diego teve que fazer um milagre ali e não conseguiu, coitado? Sabe o que é mais interessante? Interessante é saber que, se for gol do Corinthians, você vai escutar fogos, né? E até agora tá um silêncio, minha rua. Geralmente, minha rua não tem muito corinthiano, não. Tem muito palmeirense. Nossa, quando é jogo do Palmeiras, é insuportável. Mas, sempre tem do Corinthians, né, gente? Tem corinthiano em todo canto. São Paulo tá tranquilo, não tá fobado, não tá nervoso. Tá tranquilo. Esse gol mexeu com a estrutura do Corinthians. Esse golzinho de 4 minutos do Lucas Moura, né, o pai do Corinthians, mexeu demais. Eu não escutei fogos, tá? Escutei um lá no fundo. Escutei, me preocupo um pouco. 29 minutos, primeiro tempo. Sozinho! Golaço! Do desse infeliz, né? Cara, sabe o que me irrita? É que o Corinthians tá não jogando nada. Óbvio que ia sair gol, óbvio. É majestoso. Um azer do São Paulo, claro. Mas, pô, sozinho, sabe? Passou ali no meio e chutou uma bola daquela. E, assim, eu não vou falar do Jean Grey. Eu vou pesar pela minha paz, pela minha paciência. Não acho que foi o erro dele. Eu acho que foi uma bola muito difícil de pegar. Não sou goleira. Mas eu acho que era difícil, concordo. Mas, assim, não vou falar de Jean Grey, já falando. Não vou falar. Mas, eu acho que o Rafael, ele tem... Claro, que o Rafael tá se preparando pra Copa América e tudo mais. Mas o Rafael, ele tem... Ele é um pouco mais ligado nessas bolas de longe. Mas era uma bola muito difícil de pegar. Não tô culpando Jean Grey. Não acho que foi culpa dele. Era uma bola bem difícil mesmo, tá? Bem difícil. Foi um baita de golaço. Um a um, com mais gestosso. Então, sabe o que me irrita? É que eu tô assistindo o jogo para o 3G, tá? Eu tô roteando do meu celular pro computador. Porque a internet não tá funcionando. Nossa, gente, vocês não sabem como isso já me irritou hoje. E a semana inteira. E meses, assim. Eu fui pro final da Champions League? Ai, caramba. Eu fui pro final da Champions League agora. Real Madrid-Borúcia. Que foi 2x0. Real Madrid, inclusive, tem vídeo no canal, tá? A Esportes Beto, ela me levou pra essa final. E tá incrível o vídeo. Vou deixar o link na descrição. E também pode clicar aqui, que já tá aqui na internet também. Na tela. Enfim. E... Esqueci o que eu ia falar. Essa reposição dele com os pés... O que eu tava... Gente, eu tô ficando... Eu tô... Eu tô ficando louca. Ah, lembrei. Aí o que acontece? E aí lá, eu paguei a internet. 40 reais por dia, né? Porque, enfim... Lá na Europa não funcionava. Paguei 40 reais por dia pra funcionar a internet. Eu trabalho com a internet. Eu gravava conteúdo lá no Instagram. Enfim. E, resumindo, eu fiquei sem internet. Me prejudicou muito. Mas, só pra falar que eu fiquei sem internet lá também. Então, a vida não é um morango, não. Tô agitada, tô. Eu tô... Eu não paro de falar, né? Porque eu tô nervosa com o jogo. 1x1. É isso. Vou ficar quieta, vou calar a boca. Vamos assistir o jogo. Tá 1x1. Neuquímica. Eu ainda acho que esse jogo vai... Olha aí, vai rolar muita coisa, tá? Tá muito calminho, pra minha opinião, em questão de cartões. Tô precisando de um cartãozinho aí, né? Não que eu tenha apostado lá no site da IO. Cartão. Apostei. Pri, Pri, para tudo. Calma, recalma. Você deve estar se borrando todo, né? Com esse jogo. Pois é. Esse jogo tá tenso. E, ó. Sabe o que eu descobri? Uma distribuidora aqui no Brasil. Que vende produtos 100% originais. Do CR7 Cristiano Ronaldo. A linha Wonderwear. Do nosso, pô, português favorito, né? Negócio é o seguinte. Olha que legal que chegou aqui em casa. Um kitzinho de cueca pra... Se você é mulher e quer usar. Tem também. Mas, eu vou dar de presente. E eu achei muito legal, porque... Olha essa qualidade. Só pra vocês. Vasca. A cinza escura, né? Que eu acho que tem que ter. Bem legal. E a preta. Pô, padrão. Bem cara de Cristiano Ronaldo, né? Simples. Bonita. Ó. Produtos 100% originais. E é uma distribuidora nova aqui no Brasil. Oficial. Tá bom? Então, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição. Pra você, se você quiser comprar, pra dar de presente. Ou mesmo pra você. Pra ficar naquele estilo do Papai Cris, né? Não tem jeito. E, ó. Olha que legal. Ainda tem um cupomzinho de desconto pra você, né, meu amigo? Você acha que eu vou deixar você na mão? Jamais. Gielena 10. Então, você clica no link que eu deixei aqui na tela ou na descrição. Faz a sua compra, tá? A linha do CR7 All The Wear é de pijamas, cuecas, meias e por aí vai. Lembrando que não é produto vendido internacionalmente. Ah, e lembrando uma coisa. O produto não é internacional, tá? Está aqui no Brasil. Então, não tem preocupação nenhuma de você comprar e ser taxado ou algo do tipo. Tá 100% no Brasil. Todo o estoque que vende no site está no Brasil. Tá? Importante lembrar isso. E isso é extremamente interessante pra gente, né? Já que tem agora essa coisa de taxação em produtos internacionais. O produto, ele é internacional, porém, está no Brasil. Então, pode comprar sem medo. Tá bom? Então, eu vou deixar pra você o link aqui embaixo. Usa o cupom GELENA10 pra ganhar um descontinho. E agora, troca essa coética e vai continuar vendo esse vídeo porque, ó, tá bom demais. Bora! Vamos! 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 No fundo, Luciano! Agora a desviada! Vamos! Foi, Luciano! Luciano, por favor, chuta a bateria, Luciano. Luciano, por favor. Eu sei que você vai tomar um cartão. Ah, já era. Já era. Não vai chutar, Luciano? Tudo bem. Tava esperando, tava esperando. Lei do ex, né? Vamos lá. A única lei que não falha nesse mundo, no planeta Terra, é a lei do ex. A verdade é essa. Cancelou o gol? Não, né? Cancelou ou não cancelou? Não cancelou não, né, Juizão? Não. Tá travando, sim. Cês tão vendo, mas tá travando, ó. Tá travando. Vamos, 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 vamos. Dois a um de delícia de resultado. Que delícia de resultado. Delícia. Não, eu não me conformo com o tamanho desse goleiro, velho. Toma cartão. Isso, Juizão. Dá cartão pra todo mundo. Dois. Que isso. Dois a um. Olha lá. E tá empurrando. Tá empurrando. Tá louco. Tá xarope da cabeça. Tá precisando se tratar também, né? Que isso. Olha o tamanho do Lucas perto do goleiro. Bem feito. Agora tá fora do próximo jogo, goleiro. É difícil você ver goleiro tomar cartão assim, né? De raiva, de à toa. Tomar cartão porque não consegue se controlar. Porque assim, geralmente o cartão de goleiro é como? Ah, toma, às vezes quando faz um pênalti, um negócio assim. É mais difícil. Ou quando enrola muito, né? Faz cera. Tá achando ruim com o quê? Dois a um? Nossa. Ó, acabei de voltar. Eu tava lá na sala do jogo porque o raio dessa internet não funciona. Eu acabei de ver o Jandrei. Cara, acabei de ver o Jandrei. Eu acabei de ver o Jandrei. Tomar esse gol que acabou de tomar. E na sequência, agora volta o toque pro goleiro. Acabou de tomar um gol. Dois a dois no primeiro tempo. Olha lá, acabou de sair aqui. Porque essa internet aqui, ela tá travando. Ela tá travando. E tomou um gol ridículo. Caraca, ele fez um gol caindo, mano. Quatro gols no primeiro tempo. Loucura. Jogo muito aberto. Jogo muito bom. Muito obrigado. Clássico. Majestoso. É isso. O futebol tem que ser isso. Os jogos clássicos, eles têm que ser isso. Um baita de um primeiro tempo. Um baita de um primeiro tempo. Tá me lembrando muito aquele jogo do Grêmio e Corinthians, que foi na Alquimic Arena, né? Que foi o 2x1, 2x2, 3x3. Enfim, tá me lembrando bem esse jogo. Mas aquele jogo foi roubado, né? Porque aquele jogo era pro Grêmio ter vencido. E se o Grêmio tivesse vencido aquele jogo, que era pra vencer, né? Porque teve aquele pênalti roubado, teria ganhado o Campeonato Brasileiro e o Interesse do Palmeiras. Mas, enfim, já ficou no passado. Eu só lembrei aqui. 2x2, 49 minutos no segundo tempo. Ai, Deus amado. Haja paciência pra esse jogo. Ainda vai ter muita coisa, hein? Muita bola vai rolar. Eu falei pra vocês. Muita coisa vai rolar nesse jogo. Esse jogo... Muita coisa. Esse jogo tá maravilhoso pra quem ama o futebol, né? Mas você abre o placar, tomar empate, virar o jogo. Virar o jogo não, né? Fazer mais um gol e depois tomar empate de novo. É ruim. É ruim. É ruim. É bem ruim. Meu Deus do céu. Começamos o segundo tempo meio devagar. Mas olha o finalzinho dele pegando fogo, hein? Tá verificando, olha lá o lance. Meu Deus do céu. Opa, foi pênalti. Se não foi gol, foi pênalti. É. Não, foi na linha. Assim, começamos o segundo tempo bem devagar, né? Eu achei completamente diferente do primeiro, das duas equipes. Mas ainda tem aquela faísca, né? Dos 20 minutos pra frente agora, melhorou o jogo. O Carlos Miguel fez uma baita de uma defesa. Uma baita de uma defesa. Essa bola do Michel Araújo foi incrível e essa defesa foi mais incrível ainda. Foi em cima ali, a bola não entrou. Mas teve um toque de mão, parece, no Mateuzinho, dentro da área. E eu queria muito ver o replay, mas eles não mostraram. Tá 2x2, mas o Corinthians joga com a menos. Eu ainda acho que o São Paulo consegue vencer o jogo. Estamos em 25 minutos, tem muito tempo ainda. Vai ter os acréscimos e, assim, tá um jogo aberto. Tá um jogo aberto, extremamente aberto. Eu tô confiante na lutada do São Paulo. Espero que o São Paulo consiga vencer, porque merece. O São Paulo começou vencendo o jogo, tomou empate. Depois voltou à frente de novo no placar, tomou empate de novo. Claro que teve um erro ali do Luciano. Mas eu acho inadmissível a galera que tá metendo pau no Luciano. E aí, depois, se o Luciano vai lá, faz um gol, vai lá e, ai, Luciano, Luciano, não sei o quê. Pô, você tem que decidir se vai meter o pau no cara ou você vai comemorar, tá? Então, assim, eu defendo o Luciano, pronto, acabou. E a minha internet, ela continua oscilando, tá? Por isso que uma hora você tá vendo vídeo na TV, ou talvez você tá vendo vídeo aqui no meu quarto. Porque aqui no quarto é melhor pra falar, né? Por conta da iluminação, por conta do áudio, que é menorzinho, a sala é grande. Então, a minha voz fica um pouco mais distante. Então, vamos ver se a gente consegue vencer o jogo. Vamos ver, vamos ver. Dá pra vencer. Dá pra tomar gol também, porque nós vimos o Corinthians no último jogo também, teve um expulso e acabou fazendo gol. Tomou um empate, mas fez gol mesmo com um a menos, né? E no último clássico, no último majestoso, a mesma coisa aconteceu. O Corinthians fez gol com um a menos, né, gente? Bom, e termina realmente o jogo 2x2. Feliz pelo Zubendia, feliz pela postura do time, feliz por não ter perdido, desde quando ele entrou, desde quando ele começou a ser técnico no São Paulo. Ele tem a gara do São Paulino, ele tem a força, tem vontade, ele tem raiva, ele tem fúria, ele fica louco, ele toma cartão, ele chuta água. Ele é maluco, né? Como um torcedor São Paulino. E claro que dava pro São Paulo vencer esse jogo, dava pra ter saído com a vitória assim, de 3x2. Infelizmente o São Paulo tomou um empate, depois saiu na frente e tomou novamente um empate e ficou por isso. Acabou. O segundo tempo foi morno, não foi como o primeiro, o primeiro tempo foi extremamente agitado. Teve cartão, teve escanteio, teve lance polêmico, teve empurrão. Acho que sim, o Carlos Miguel deveria ter tomado um cartão vermelho em vez do cartão amarelo. Ele simplesmente foi pra cima do jogador e agrediu o jogador, o Caleri. Simplesmente acabou. O São Paulo não tem onde comemorar. O São Paulo não tem torcida ali na Neuquímica Arena. Aqui em São Paulo, pra quem não sabe, a torcida é única. Então quando o jogo, o mando é o Corinthians, é só Corinthians. Quando o jogo do mando é São Paulo, é só São Paulo. E assim, adiante. Tanto no Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E é isso, sempre. Então quando o São Paulo vai comemorar um gol, o que acontece? Vai comemorar aonde? Ali no cantinho. E aí o cara fala, acho ruim. Ué, vai comemorar aonde, meu filho? Se doeu por quê? Ficou revoltado por quê? Sabe? Não tem, não tem aquela coisa assim. Achei apático, achei zoado. Vai fazer o quê, né? Vendo o Corinthians, não tem o que fazer. Ficou revoltadinha à toa. Então, esse é o resultado do jogo. Quero saber a sua opinião, o que você achou. Se achou que foi roubado, se não, se foi justo. Se é que o São Paulo tem vencido o jogo. O que você acha? Será que o São Paulo tem expulsado o Carlos Miguel? O que você acha? E lembrando que o São Paulo tá tendo bastante, todos os jogos, assim. Acho que os últimos jogos do São Paulo, a maioria teve um expulso, tá? Não do São Paulo, mas enquanto o São Paulo tava enfrentando alguém. Então, Corinthians, Vitória, Atlético-NN, sempre teve um jogador expulso. É importante ressaltar isso e prestar sempre atenção, tá? Então, vambora. Bora ir pro próximo jogo. O São Paulo ainda tem o campeonato inteiro pela frente. O Corinthians deveria ter vencido o São Paulo, porque está em casa. E é o dever de casa você vencer um clássico em casa. Você tem que vencer um clássico em casa. Então, não ficou feio pro São Paulo. Ficou feio sim pro Corinthians, que tá ruim, tá jogando mal, só tá empatando ou perdendo. Perdeu o Botafogo, batou com o Atlético-Guaniense fora, tomou um empate, tava vencendo de 2 a 0. Tá lá embaixo na tabela. Então, assim, o melhor cenário pro corinthiano, pro time do Corinthians, era ter vencido o jogo. Não um empatado com o São Paulo-Chubalcube, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E lembrando que tem vídeo no canal da Champions League, tá? Final entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Eu saí daqui de São Paulo e fui lá pra Inglaterra, Londres, e trouxe pra vocês de primeira mão todo o jogo e antes, depois e durante, tá? E minhas redes sociais de pontoelena. E, ó, aguarde que quarta-feira vai ter São Paulo e Cuiabá. Só que eu recebi um convite muito especial. Então, eu quero que vocês pedem aqui nesse canal e lá no Instagram, que vem novidade por aí. de pontoelena. Corre! Beijos. Fui!